Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vou te mostrar rapidamente como realizar a troca, a mudança, a alteração da sua senha do cartão alimentação ou refeição alelo. Procedimento simples, fácil e atualizado. Acompanhe a partir de agora. Muito bem, após realizar o login no aplicativo, na tela inicial você vai clicar na representação aqui do seu cartão alimentação. Clique como estou indicando, mas antes de prosseguirmos, se você for novo ou nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Na próxima tela clique no ícone da chave trocar a senha, toque como eu estou indicando, adiante será necessário o código de segurança que está no verso do seu cartão composto por 3 dígitos, em seguida insira sua senha atual, no campo abaixo crie uma nova senha e repita ela ao lado em confirmar a senha. Após isso clique em finalizar. Aguarde um instante, uma mensagem sugerá, sua senha do cartão foi alterada com sucesso. Aqui temos uma mensagem complementar, caso tenha feito uma alteração com a senha anterior, a nova senha precisa ser validada na maquininha. Por isso, na próxima compra, a nova senha vai funcionar na terceira tentativa, alelo agradece. Bom, eu já fiz o teste com o cartão e não precisou de 3 tentativas para que a compra fosse aceita. Então é isso, esse é o procedimento de troca da senha do alelo. Se esse vídeo te ajudou, me dê uma moral, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Outros temas relacionados, vou deixar recomendado no card e na descrição e na tela final uma playlist para você conferir. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera! Tchau, tchau!